Pra que esconder este choro assim Para de fingir que não parece o fim Me responde logo pelo amor de Deus Futuro esperando entre você e eu Se agora então descobrisse Que você também está triste Eu vou te dar tudo pra te animar Será que o meu tudo irá te bastar Eu não sei mais o que eu sei faz Eu te escrever de novo que te amo demais Pra que esconder este choro assim Para de fingir que não parece o fim Me responde logo pelo amor de Deus Futuro esperando entre você e eu Se agora então descobrisse Que você também está triste Eu vou te dar tudo pra te animar Será que o meu tudo irá te bastar Eu não sei mais o que eu sei faz Eu te escrever de novo que te amo demais Eu não sei mais o que eu sei faz Eu te mandar de novo que te amo demais Me responde logo pelo amor de Deus Futuro esperando entre você e eu